Agora, Fábio Barreto, para a sua apresentação individual, André. Eu acho legal até a gente comentar a respeito da apresentação individual. A apresentação individual não conta pontos na hora da avaliação, porém, às vezes, numa apresentação individual, na coreografia, você pode mostrar um detalhe ou outro que na hora da disputa você não consegue. Então, montar sua coreografia, se apresentar no palco é importante para mostrar todos os detalhes daquilo que você preparou. E outra, né, Braulio? É o seu momento. Você se preparou para isso. Então, é o momento de curtir lá em cima do palco. E a categoria Novice, olha, está com nível bom também.